Olá galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, aqui você recebe todos os conteúdos do Botafogo, você não perde nada. Falta pouco para a gente bater a meta de 7 mil inscritos, então você que não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, porque você não vai perder nada do Botafogo. Botafogo tem mundial ou não? Então, muitos torcedores compartilham isso nas suas redes sociais, compartilham em grupos de Whatsapp, e sempre gera essa polêmica, se o Botafogo tem ou não. Oficialmente não, porque não é reconhecido pela FIFA, a gente sabe que a FIFA começou a organizar esse torneio Interclubes Interclubes no ano de 2000 e 2000, do ano de 2000 para frente, então antes disso não era organizado pela FIFA, a gente sabe que também o que o Flamengo ganhou a Copa Toyota não era organizado pela FIFA, mas ela reconheceu o título do Flamengo de 81. Então é isso que o Botafogo tenta também buscar o reconhecimento desses títulos. Vamos falar dos títulos específicos. Torneio Internacional de Paris. Era um triangular que contava com grandes equipes, e era conhecida na época como Mini Copa do Mundo. Então, tipo assim, tinha os melhores times, tinha os times que eram potência na sua época, antecedia a Copa do Mundo, o Mundial Interclubes, então tinha um nome esse torneio de Paris. Então, o Botafogo já enfrentou o time que era do Benfica do Eusébio, então para você ter ideia, teve também na semifinal o Penharol, que tinha o Spencer, o maior timeiro de Copa Libertadores, no ano seguinte o Penharol ia conquistar a Copa Libertadores com esse time, então tinha a Real Madrid, eram reunidos os melhores times da América do Sul contra os melhores times europeus. Então isso daí dá bagagem para o Botafogo reclamar. Também teve o torneio de Caracas, que também era no mesmo sentido, reunia os melhores times da América do Sul e da Europa. Então o Botafogo ganhou o torneio 67, 68 e 70. Então isso daí traz um otimismo e também ganhou em 63 o de Caracas. Então a gente sabe que o Botafogo, se fosse reconhecido pela FESA, seria tetracampeão mundial. Isso daria para mim, falando aqui esportivamente, traria mais situação para a camisa do Botafogo. Por quê? Porque se você olhar os anos 60, os anos 70, os anos 80, o Botafogo batia de frente com os principais times do Brasil e do mundo. Então tipo assim, se o Botafogo fosse enfrentar o Real Madrid... Então galera, naquela época se enfrentava o Real Madrid, com grandes jogadores, Barcelona, o Botafogo enfrentou o Barcelona nesses torneios, que era um mini Copa do Mundo e Barcelona, que era uma grande potência também na época. Também tinha o Porto, tinha o Benfica, foi o escolhido dos melhores times dos anos 60, Santos do Pepe, Grêmio. Então tinha grandes potências. Então se você traz para hoje, os outros torcedores falam pô, mas não conseguiu nada. Isso daí é uma tristeza para o futebol brasileiro, porque o time do Botafogo naquela época era uma máquina, contava com grandes jogadores, ofereceu muito para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira. Então no mínimo aí ele tinha que ter conquistado mais. Então para a história, para os outros torcedores não enxergam isso, porque o único título de expressão naquela época foi a Taça Brasil, que foi oficialmente agora como campeonato brasileiro. então o Botafogo tinha um brasileiro, foi para dois, 68. Então essa geração era uma geração para conquistar grandes títulos e que não aconteceu, entendeu? Porque esses minis campeonatos do mundo não foi reconhecido pela FIFA. Mas para frente pode acontecer? Sim. A gente pode esperar. Já ouvi boatos falarem que correm em justiça, que o Botafogo vai tentando legalizar pela justiça comum, não sei, pela justiça esportiva, não sei. Alguém já me disse isso. Mas para o futebol é uma grande perda o Botafogo não ter conquistado esses títulos de expressão na década de 60, 70, quem era uma das grandes potências era o Botafogo. Tanto que é na entrevista que eu fiz com o Elio de La Penha, ele falou que a hegemonia do futebol brasileiro era Botafogo e Santos. E hoje, você traz para o tempo de hoje, que só se fala de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que estão aí na frente do ranking de torcida, hoje gera um ciúme que nessa época passada que a gente não pode esquecer porque a história é marcada. Não é só no presente. Existe o passado também. Então a gente não pode deixar de falar sobre o passado. E isso é importante, torcedor botafoguense, saber. Porque o passado do Botafogo é um passado vitorioso. É um passado que chegou em finais e foi prejudicado em algumas finais que também deram o que falar na situação contra o São Paulo, campeonato brasileiro. Botafogo ganhava de 2x0 no Morumbi. Falaram que alguns dirigentes foram lá, ameaçaram os jogadores, ameaçaram os juízes. E o São Paulo virou para 3x2 e foi campeão brasileiro. Então é tipo, são fatores durante a história que a gente acaba esquecendo. Botafogo em 92, terminou na primeira fase como líder do campeonato e num jogo atípico contra o Flamengo. Perdeu de 3x0 o primeiro jogo e ele terminou no vice-campeonato. Então a história do Botafogo foi uma história de brigar por títulos. Infelizmente, infelizmente para o futebol brasileiro a gente não conquistou. Porque a camisa do Botafogo merecia ter os títulos que o Santos tem. Entendeu? Então é isso que eu tento passar para aqui. Qualquer novidade sobre esse assunto, então você que sabe desse assunto, Botafogo campeão mundial, venha nos comentários para agregar, para trazer mais novidades sobre esse assunto. Valeu, galera. Se inscreve no canal. O canal está crescendo muito graças a vocês. Vocês fazem parte disso. Qualquer novidade a gente volta aqui para falar com vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.